Atenção, atenção aqui, gravação 29 dezembro de 2021, às 10h38, tamo aqui no Itupi, é como é que é o lugar aqui? Itupi? Piqui, sei lá, Itupi, é tamo aqui, tamo aqui, tamo passando por dificuldades, Maribona me ferrou aqui, a gente tá passando por vários perrengues Maribona tá me ferrouando aqui, não sei de ir, tamo passando perrengue aqui na parada aqui, tá ligado? Tia Márcia, por favor, ajuda nós A senhora deveria ter mandado um helicóptero Ah, mandar chamar você de porco Tia Márcia, a senhora vai falar isso comigo, Tia Márcia Eu sei onde a senhora mora Porco rei, branco Tamo aqui, passando por necessidade, qual a sua opinião, Tia, sobre isso aí? Eu acho muito um absurdo Eu como autoridade má Tamo falando aqui com os moradores aqui da região Tá passando por essa situação Passando por essa dificuldade, essa vergonha, pagando nossos impostos em dias IPTU, conta de luz, conta de água Até cuidando da vida dos outros, pra não passar por umas coisas dessas, mas tá difícil Tamo aqui, véi, vamos mostrar aqui uma imagem forte Uma imagem forte aqui agora, segura, é perigo Meu amigo Pé de Louro, salve pra vocês, meu brother Aqui as imagens é pra vocês, vou até limpar a câmera aqui É ao vivo, é ao vivo Olha aí, ó Aqui é a ponte, quebrou Papelouro aí, ó Papelouro, meu parceiro Sou seu cameraman agora Quebrou aqui tudo Aqui, ó Tô cansado A outra tia aqui também tem que ir gravando aqui, né Todo mundo, tá ligado? Junta pra gravar A Highland ali também tá gravando Todo mundo aí para pra gravar Vamos lá, vem sua Tá pegando o povo lá do outro lado Cala aí, ó lá, ó Pegando o povo ali, ó Vou tentar dar um zoom aqui Ó lá, tá pegando o povo lá, ó E tamo rodeando Tia Márcia Queremos Queremos respostas Porra de tia Márcia Queremos respostas Respostas é a levar A força da natureza A força da natureza E aqui o maribonde aqui tá me ferroando ainda, tio Mãe me ligou, deixa eu ligar aqui pra mim Hum, cara, é muito fono aqui Tamo aqui Embaixo aqui da árvore, aqui, né Pegar uma sombrinha Levou tudo, tá sem água em conta egípcia Já faz cinco dias Ô, Glória Chegou o nosso É o nosso veículo? É, vamos pro Cotegi